Semana Farroupilha com muita alegria, com danças, com almoço, enfim, é a Semana Farroupilha aqui no CTG. Chama da tradição aqui na cidade de Sapezão. Patrão, e aí a programação de hoje pra frente? Vamos, hoje temos a programação, nossa Semana Farroupilha aí a todo dar. Hoje, Costelão, baita jantar aí, estamos salão com o nosso galpão lotado. Amanhã temos outro jantar com peixe, peixe frito e peixe assado. Patrocinador aí, Agroamazônia, o Júnior, nosso amigo. Toda a população de Sapezão aí convidada, vem aqui com nós. Vai ter apresentação da nossa invernada, das crianças. Logo depois da apresentação vai ter música ao vivo. Então venham aqui, sejam bem-vindos, o Porteiro do CTG está sempre aberto. Na sexta-feira também temos outro jantar. Churrasco, com carne de angus, patrocinada pelo nosso amigo Giliardo e Sheffer. E no domingo nós temos nosso Grenal de Bombacha de manhã. Então os colorados aí, associados ao CTG, os gremistas, venham jogar de manhã aqui, fazer essa brincadeira. Logo depois do almoço vamos servir porco à paraguaia no buffet. Com carne de gado também. E na terça-feira teremos, no feriado, todos convidados aí. Teremos nossa missa crioula aqui no nosso galpão. Às 10 da manhã. Logo depois também serviríamos churrasco, né? Almoço, patrocinado aí pelo nosso vice-prefeito, Cláudio e a família Escariote. E dia 20 teremos nosso encerramento da Semana Falpíria, né? O dia do gaúcho. Com um jantar também, churrasco, patrocinado pelo Herto, Eletrozal e Brevante. Todos convidados. CTG está de porteiras abertas para toda a população do Sapezal, gaúchos, dão gaúchos, amantes da tradição. Todo mundo é bem-vindo aqui no nosso galpão. Tchau.